E no vídeo de hoje você vai ver... E o Galo Tropinha que sofreu o golpe, meu parceiro, ele explicou detalhes nas suas redes sociais. Afinal de contas, o Noblu, ele vai se aposentar ou não? Vamos aos boatos, todas as informações que a gente já conseguiu até aqui e também a resposta do mesmo. E o Coringa, de volta? Vai voltar para o Free Fire? Calma que eu trago uma jetada. E o Seró, meu parceiro, que farpou a Laude e respondeu, presta bem atenção no que ele disse. O Edson, então, declarou o fim da base. Eita! Vamos ver isso também. Tropinha segunda-feira, feriado, só preciso que você deixe o like e se inscreva. Pô, toda hora tá pegando isso. Até parece que vocês não sabem, meu. Então, rapaziada, se você tá procurando aí em peneiras ou então campeonatos, basta acessar meu site, tá bom? Lá você consegue cadastrar, como também você consegue encontrar as peneiras ativas. Tudo totalmente grátis. Tanto a parte de peneiras como campeonatos, tá bom? Então acessa, link tá na descrição. E aí, galera, a gente inicia o vídeo aí com o Delo, meu parceiro. Ele acaba de relatar o golpe que acabou de sofrer. Acabo de sair de um rolê e comprei três rosas para ajudar os menores que sempre falam comigo e teram foto comigo porque sou do Free Fire. Entro no carro para ir para casa e o cartão tá clonado. Que situação chata, que Deus ajuda essas pessoas e me faça a tomar cuidado da próxima vez. E tá lá as compras, ó, passou 10 mil reais ali, ó, e outras foram canceladas. Possivelmente o cartão percebe, né, que, enfim, diversas compras de valor alto e cancela. E ele relata, agora eu percebi, o cara simplesmente trocou de cartão na hora que pegou na minha mão e eu, sem perceber, peguei o cartão de outra pessoa. Por isso que algumas compras foram passadas no débito e ele trocou e eu nem percebi. Foi todo um esquema. Um chegou para ajudar, na hora que eu entreguei o cartão, o outro rapaz atrás de mim me chamou e pediu ajuda também. Nessa aqui eu virei, o cartão já tinha sido trocado, que eu nem percebi. Bizarro. E aí, tropinha, o influenciador vazou no privado da beca. Tem lá, ó, LoudGG. Uma conversa, hein? E repara só que não tem nada sobre menção no stories, porque senão aparecia que nem no perfil. Tá, sim, né? Análise, hein? Será que teve conversa? E a Lara, tropinha, mandou essa daqui. Não valoriza? Perde. O que é que ela quis dizer com isso? E essa line aí, tropinha, alguém conhece esses jogadores? Direto do Mundial. Tropinho Arthur lá no Twitter lançou atletas brasileiros dos esportes com mais seguidores. E repara bem que a gente aí do Free Fire tem 15 de 16 nomes, tá bom? Só pra você ter uma noção de como somos grandes. Só tem o Fallen ali praticamente, e o resto é tudo Free Fire, mano. Tudo Free Fire. E aí, tropinha, tem influenciador que aplicou o golpe, isso mesmo. Vendendo contas, cara. Ele tem o banner de influenciador e depois começou a vender as contas. E aí, galera, beleza? Então, eu queria estar falando pra vocês que tem um influencer que tá anunciando a conta dele. Compra a Angelica verificada no valor de 6 mil reais. E tá roubando as pessoas após que você faz o Pix. Então, eu queria estar deixando. Ele faz o seguinte, ele anuncia a conta após que você faz o Pix. Ele vai lá, te bloqueia e depois ele anuncia novamente. Ele é um influencer, tem para a Angelica, vai estar vendendo, acho que foi por 6 mil reais. Eu tomei o calote desses 6 mil reais. Então, eu queria estar alertando vocês pra ninguém mais cair nesse calote. E é isso. E tem um como podcast, sua opinião, que é a galera do LOL. Convidou o Jota, primeira vez aí que influenciador de Free Fire passa por lá, coisa boa. E a cadena que lançou a carta aberta para a comunidade, se posicionou. Em resumo, vou passar aqui pra vocês, tá bom? Até separei aqui pra ficar mais fácil. Quando a pandemia nos obrigou a fazer a LBFF seriar remotamente com equipes, narradores e colaboradores da transmissão em suas próprias casas, eles teve que agir rapidamente e então disponibilizou um link no privado apenas para esses profissionais autorizados, que não era o público, para que então esses narradores e profissionais assistissem a transmissão sem atrasos, pelas suas casas. E então cumprir suas responsabilidades, óbvio. O link só foi compartilhado por grupo formado por profissionais e que todos que eles tinham confiança, né? A equipe da Garena. E aí após todo aquele ocorrido e tudo mais, eles identificaram que a equipe da OutGames do André TV e o técnico Kukuzoata tiveram acesso ao link, porém na Season 5, eles só citam a Season 5. E então os mesmos foram punidos, tá bom? A gente já sabe disso. E por que os jogadores não foram punidos, né? Apenas os coaches. Porque na carta diz que os jogadores não acataram e em diversos momentos rebelaram-se contra todos os motivos que os coaches mandavam naquele momento. E por isso apenas eles foram penalizados e não jogadores. E a gente sabe que na LBFF6 aconteceu ali presencial, né? Com todas as medidas de segurança, de protocolo, Covid e tudo mais. Garena finalizou com, não há espaço para má conduta no Free Fire. Nosso compromisso principal é o mesmo que sempre foi, a comunidade do Free Fire. Nossas portas estão sempre abertas para a nossa comunidade dividir conosco sugestões de como melhorarmos. Nosso objetivo é continuar contribuindo para a realização de sonhos de tantos jovens de todo o país. Aí, tropinha, estão os dados do MTS, meu parceiro. Olha só. Top 4, top 2, top 1 MVP. Olha só as skills do cara. E tá chegando, tropinha, a camisa da Frenix. Pô, a habilidade dela, você nunca vai sair de centro da save. E após a polêmica que a gente já conhece, que aconteceu no LBFF, a Rensga, uma equipe muito forte no LoL, desistiu de entrar no Free Fire. Tá lá no meu saco. E aí, top 1K9 fez, baseado no 2021, uma tier list de melhores jogadores. E vazou, topinha, a parceria aí da Laude. Olha só a foto. Com a Burger King. E o Luka vai pra GH? Ele disse que só no que vem. E o Nobu está com um novo projeto de canal de vídeo, né? Dei 10 mil reais para uma pessoa. Esse meu novo canal que eu tô gravando vai ser doideira. E teve discussão Raphs vs. Thumps. Olha só. Quando o Thumps publicou. Topa, foi mal. Não jogar tão bem o X1 do Trembala. Era minha primeira do dia e também não podia jogar sério pra ninguém saber meu jogo real. Então, o Raphs retweetou e mandou aquela. E eu quando perco o X1. Parece mebe, mas ele mandou serinho, fi. KKKKK. Então, o Thumps respondeu. Esse cara tá grande hoje em dia. Amo desmerecer quem tá entrando no cenário agora. Nem sequer me conhece ou já fez algo por mim. Juro que não entendo esse cara. Falo mais nada não. Faleu, falou. Então, o Raphs respondeu. O moleque fez vídeo se vitimizando no Insta porque brinquei. E eu quando perco o X1. Vou nem responder esse pela saco do caramba no Insta. Pra não dar hate pra ninguém. Só vai tomar um follow e vai se F, maluco. Então, o Thumps respondeu. Da hora, mano. Onde eu vou continuar sendo seu fã? Tu é brabo. Tu é engraçado. Me faz rir. Então, Raphs. Logo em seguida. Para, parça. O bagulho nada a ver que tu fez esse bagulho todo falando que te desmereci. Agora sei porque tu perdendo o presencial. Muito mente fraca. Boa noite, irmão. Passar bem. Claro, mano. Perdendo o presencial. Pra mim foi muito mais que uma conquista só de estar lá. Conhecer minhas inspirações. Ficar em segundo lugar foi consequência. Diferente de tu, eles não estão me xingando aqui no TT, né, mano? Me elogiaram por ser meu primeiro presencial. Mas valeu, Raphs. Tamo junto. Dropa. Nem ia falar sobre isso. Mas é tanta gente vindo mexer o saco aqui, véi. Porque eu já tô ficando bravo, véi. Eu não zoei ele. Eu botei eu quando perco o x1, tá ligado? Eu quando perco o x1. Aí eu achei legal a resposta e só comentei, tá ligado? Tem uns caras vindo aqui, mano. Toda hora mandando essas perguntas, mano. Mexeram o saco aqui. Aí eu resolvi falar. De troca, eu não quis zoar o cara. Eu desmereci o cara de forma alguma, véi. Entendeu? Eu só achei legal lá que eu estava jogando... Que eu estava guardando o jogo, tá ligado? Eu só achei legal isso e decidi botar eu quando perco, tá ligado? Mas eu não quis desmerecer o cara. Vai ter tanta gente vindo me xingar e vindo falar os caras, tá ligado? Aí o cara postou lá se vitimizando e geral vem aqui me xingar, mas não, mano. Tá ligado, né, troca? Mas é isso, véi. Os caras vêm que se vitimizar, vêm que essas coisas da raiva, aí você fala mesmo, né? Mas para de mexer o saco com isso, véi. Eu queria até um follow no cara que eu não quero perreco, tá ligado? É não, isso parou. É não. Você tem que passar mais a cal, pô, mano. Tipo que... Uma parada que acontece aqui no time é que eu estou tendo... Minha vida mudou muito, tá ligado, troca, hoje em dia. E... Pô, o time tem 6, tá ligado? Então quando eu não estou, quem passa a cal é o... O AVG. Então, meio que o time joga de um jeito, pegazão? E ainda mais quando o AVG está fazendo a rotação dele de maluco e aí dá tudo certo. Mano, foi igual eu falei, Juan. Complex, mano, é que vocês estão achando que ele está, tipo, mal demais, mano. Ontem ele jogou... Rapaziada que está chegando agora, vou falar sobre o Complex. O Complex, ele está fazendo os exames rotineiros, tá ligado? Ele não está sentindo dor, ele não está mal, ele está suave. Ele está fazendo os exames rotineiros, sabe? E ontem ele já sabia aquele exame lá dele e ele está suave, mano. Ele está jogando suavão, sabe? Hoje eu liguei para ele e falei, mano, se você tiver alguma coisa, avisa a nós que a gente corre atrás, vê o que pode fazer. Mas ele está suave, sabe? Então, o Complex não está mal, não está... Pô, internado, essas coisas, nada, rapaziada. O Complex está suave. Copa Nostalgia, vai acontecer? Vai jogar Copa Nostalgia com os moleques do Corinthians? Vai sim, rapaz. Vai jogar Line do Mundial, mano. Vai jogar Eufixa, Pires, Japa 04, Level Up. O Japa 04, eu vou matar ele, rapaziada. Esse dia ele me ligou de madrugada pedindo mil real, mano. Tá ligado? O K9 disse, dia 21 do 11. Tem Enem, porém ele disse se for à noite. É o melhor horário, né? Dia 21. E olha só o topinho que aconteceu. Free Fire Brasil seguiu o Coringa. Será que tem essa possibilidade de ele voltar a jogar Free Fire? O que vocês acham? Você queria ver o Coringa no Free Fire também? Deixe seu comentário. Não acha que com o Mito de grandeiro perdemos no Rush? Acho que não, Trembala. O Mito é o nosso melhor jogador, cara. O Mito tá matando, tá MVP de tudo. Como que a gente vai tirar ele? A melhor coisa que tá acontecendo pra nós, como que a gente vai mudar? A melhor coisa que tá acontecendo no time, entendeu? A gente tem que ver o que não tá dando certo. Ontem eu nem assisti a NFA. É, Jair, isso ontem foi foda. Mano, o Mito tá matando, o Mito tá MVP de tudo nessa posição, rapaziada. Como que a gente vai mudar essa posição, entendeu? Que é a nossa melhor que tá dando certo. Dólas já está treinando o Misterioso novamente. Ah, e hoje a live vai ser a live do Mutado, tá ligado? É, sem webcam, sem voz. A ver se chegou alguma coisa aqui. Porque vai ter o Misterioso pra gente jogar hoje. Pode ser o mesmo, a gente quer continuar. Pode ser os mesmos. Então, é porque a gente não é aquela pessoa que quer fazer um teste e depois descarta, não. Ó, chegou uma parte parada nova aqui, entendeu? Com calma, tranquilo. Até porque a gente não tá com pressa. Ó, top conjunto. Fluxo Kauan, você queria ver isto ou não? Comenta aí. Topinha, o jornalista Matheus Jesus falou sobre o God Kill e o Nobru, que eles não vão continuar como pro player no fluxo. O God Kill vai virar influenciador e o Nobru vai passar a maior parte do tempo nas atividades do fluxo. E aí, será que isso acontece? Bem, mais estranho disso tudo foi a reação do público logo após. O Japo VKR diz, tudo tem um fim. O Nobru apenas digitou aquele oi. E o Serol, que papo é esse aí? O Kied mandou aqueles coraçõezinhos, né, tropinha? A gente sabe que o Ousado é o nome mais cotado para chegar à equipe do fluxo. E apareceu até uma pessoa comentando na postagem do Kied, que me parece a mãe do Ousado. Kied, quero agradecer por tudo que você fez pelo meu menino, Seregrata. Assim como o Ousado também é, e as mudanças necessárias para todos, gratidão. O Razoros apenas colocou uma carinha de triste. O Farfador do fluxo mandou até essa daqui. Separamos Bac e Tur, Tio e Ghost, Cincy e Dance. E agora Ousado e Razoros, simplesmente Nobru do Pix. E repara bem assim, tropinha, no que eu consegui. O Nobru escolheu esse jogador a dedo. Será que foi o Ousado? Ozeira, né, tropa? Oxe, Nobru tá no baile, filho, vai. Bicho, tá embaçado, depois que o Bac você parou, esquece, tá embaçado. O nome tá na Revo, filho, não para nunca. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai se aposentar mesmo hoje, Fão. Então, na verdade, assim, mano, ele tá sendo muito cobrado pelas ações comerciais que ele não tá conseguindo fazer, tá ligado? Completar, né? É, então o que ele quer fazer? Ele quer ser o quinto jogador, se caso for preciso, tá ligado? Ah, tá, mas tipo, e questão de live, ele vai parar ou não? Não, não, vai continuar fazendo. Ah, tá, entendi. Vai ser aposado competitivo, no caso, se aposentar, que a gente diz assim. Não, ele vai ser o reserva, tá ligado? Ah, ele vai virar o reserva, isso, isso, isso. Entendeu? Ele vai pro banco. É, mas ele tá... É, mas ele tá... É, mas eu vou falar pra você, do que eu já vi o novo jogar, ele joga muito, joga muito, joga muito. Hoje ele tá jogando muito ainda, ele tá, mano, agora parece que ele evoluiu agora, depois dessa ficha, porque, porra, nós tá jogando esse jeito, ele tá jogando muito, mano. Ele joga muito lá mesmo. Eu não vi jogar daquele jeito lá, não, tá ligado? Tipo assim, Jephão. Eu, pelo menos, eu não vi jogar daquele tanto, não. Querendo, querendo ou não, tipo, ele sendo jogando lá, os moleque não fica com medo ou não. Tipo, não com medo, tipo, é meio receio, você fala, pô, mano, ele é o dono da aula, ele não vai fazer uma parada assim, não? Não, não, eu acho que os caras, mano, eu acho que os caras ficam mais é com medo, acho que falar assim, o cara tá aí, mano, vou mostrar o serviço agora. Então, é isso que eu falo, aí você pode, tipo, sei lá. Mas aí manipula, tá ligado, é bom isso aí, é uma coisa boa. Tipo assim, a diferença de quando ele não tá treinando, de quando ele tá, é que assim, o Jephão, ele meio que tem a responsabilidade pro Chacal, então meio que ele que pede as paradas, tá ligado? Quando o Bruno tá junto, ele tem mais espírito de liderança, tá ligado? Daí os moleque respeitam bastante a Chacal dele também, então ele meio que ajuda o BKR, tá ligado? Tem espírito de união, tá ligado? Ah, mas isso é bom. Então, tipo assim, LBFF, isso aí, não vai tá no Bru, tá ligado? Vai ter um risco de jogar, pô, tá ligado? E assim, o jogador que ele vai trazer aí, que a gente tá pra se agradar. Eu posso falar, Jephão? É um jogador que ele escolheu a dedo, tá ligado? Eu posso falar quem é, Jephão? Eu sei quem é também, já. Olha quem chegou na live ali, olha quem chegou na live, o Samurin. Eu posso falar quem é o jogador que ele vai trazer? Pode. Rapaz, você sabe o que eu sei, Jephão. Ei, Jephão, de novo ação do você, Jephão. Até você falar isso aí, são duas coisas diferentes, pô. Olha, Jephão, olha o Zap, Jephão, olha o Zap, Jephão. O meu chat tá falando aqui, meu chat todo, meu chat todo tá falando, ousado, meu chat inteiro. Ah, eu não sei, pode ser que seja esse, pode ser que não, pode ser outro cara também. Pode ser outro cara. Eu fiquei sabendo que ele é pra Los Gans, tá ligado? Eu também. Ah, mas ele não quis vir, né? É foda, né? Que se não, ele não quis, não, a Los Gans deve ter dado um gol pro outro. Vai se aposentar? Eita, valeu Vanessa Santos, tá todo mundo... 17 meses, meu amor. Vou nada, vou nada, vou nada, tropa, viaja não, mano. Vai contratar alguém? Pô, rapaziada, já falei pra vocês já, mano. Tá ligado? O fluxo tá vindo com uma base muito forte, mano. Então, ao invés de contratar alguém aí, eu acho que eu tô preferindo mil vezes subir alguém da base, tá ligado? Pra dar oportunidade pra molecada também, mano. Valeu, tropa. No mobile, a Lois também tem misterioso. E ainda continuamos com esse rolê aleatório que, do nada, Los Gans lançou o anúncio após a Pamela Rosas ganhar um campeonato de skate. E agora a Lois conta com dois skatistas, hein? Legal. Inclusive, até o fluxo entrou na onda e também subiu o tag, hein? Interessante isso aí, outra organização também tá ajudando. O Salles agora está aberto a propostas. É isso. Vai ter reforço na tropa. Vai ter contratação próximo split? Ainda falando de NFA, tivemos a disputa por pique. Repara aí no que rolou. Eles caíram por lá. A S quase caiu isolada lá em Sentosa. Lembrando que hoje não temos Elite jogando. Então tem Elite em Sentosa. A BES trabalhando um 2-2 ali em Clock Tower também. E agora a gente tem a PM Rise aí na tela aqui. Fez uma primeira partida interessante. Tá vindo aí uma crescência boa no jogo. Com o abate já mandando... Pera aí, PM, nós. E olha o pico. Olha o pico. Pique. Já tem o primeiro abate na mão do Fezinho, hein? A noise perde seu primeiro jogador. E agora... Ih, rapaz. Não quero nem ver isso aí, hein? E noise disputando essa mesma calma aí. A gente viu um pegando a parte superior de pique. Outros ali a casinha do Godi na negativa. Não estavam trocando entre si agora. Aparentemente, literalmente... Aliás, a trocação aconteceu. É isso que aconteceu. Olha, mas vem pressão. O Turcai também na sequência. Da Cruz manda ele pro chão. Avança. Empolga. Vai driblar. Quem é isso? É o Ronaldinho e o Jones. Mas cai pro Veras. Next é o último. Ih, Next. Vou ter que falar. Ô, Next. Corre! Complicou pra ele, Camilão. É, e agora vai pegar esse aberto. Ação total pra cima da noise. Funcionou muito bem. No final das contas, a tabela ficou assim. Então, temos aí a tabela. 115 pontos fica pra equipe da Deuses. Que deu um show hoje. Foram três pus da equipe da Deuses. Bastardo, 111. Dollars fica no top 3 ali com 94. 131 abates. Então, fica pro homem que tá com terror aqui na Liga NFA. Rabelo fica na segunda posição com 121 pontos. Agora com 10 de diferença, né? Era 11. Agora já é pro top 2. Tranquila, sabe? Uma pontuação muito boa. Mais de 500 pontos. A Live sobe pra terceira posição, 432. E a Elite compõe esse top 4 com 412. Tranquila na tabela, a gente tem que tentar recuperar. A PM subiu três posições. Lu, a PM estava fora do top 12. Estava ali no top 13. Conseguiu subir pro top 10. Boa esse campeonato. O Raphos apenas lamentou. Dia lixo. Jogaram nada. O Antônio destacou o Fim. Melhor jogador emulador do ano. Facilmente. Porque esse cara tá dominando rotação e timing não tá escrito. Que pra Deus isso tá imparável, hein? O Forguizinho também ainda fez aquela análise braba, meu parceiro. Com o Tuzinho sendo destaque da equipe 9 abates. Então o Edzão mandava essa. Gastei 150 mil pra Base jogar seis partidos da LBFF. Link vazado com vários times prejudicados. Acusações pra cima de mim. Bicho pai é que consegui provar o contrário. Sem falar que meu banho sem justificativo. E assim a Base foi banida do split. Assim declaro o fim do projeto mobile. Ou seja, a Base só vai existir no emulador. E o Serra Topinha que reagiu no vídeo. Deixou aquele recado em todo o deboche pra Laude. Far por, meu parceiro. Eu acho que vem a atenção. Eu vou olhar até a skill aqui. Quem fez skill e tal. Em quem, em cima de quem. Eu acho que o time de cura a gente... Não joga bem, mas eu gosto do jogo do meu. Quando eu vi isso aqui, o time que nós mais trocou e mais matou foi o time da Flux. Tá ligado? Eu matei o C duas vezes. O Cala matou o Faco duas vezes. Isso que é hype, gente. Isso que é só falta o hype. Os dois matem com você, cara. Você vai. Ele tá querendo hype, gente. Ele tá querendo hype. Já tava combinado, já tava combinado. Isso que é hype brabo. Isso aí tá na cara, mano. Aquela vez que ele queria marcar negócio de futebol, etc. A gente tava querendo hype, tá ligado? Daí a gente largou. A gente não quer mais saber de Laude. Não quero, mano. Os caras já até mandaram mensagem querendo gravar vídeo lá. E eu falei que não quero mais gravar com Laude. Acabou. Que se dane. Eles lá e a gente aqui. Agora a gente tá falando da gente. Isso aí, ó. Querendo hype, chat. Isso aí não tem condição, não. Posso trocar algum com vocês foram, né? Mas que não matou. Só o que ia cair o Nakal? Eu acho o maior sacanagem. O negócio de cair o Nakal, hein, chat? Esse time de merda que fica o Nakal dos outros aí não tem como, mano. Caramba, tropa. Vocês são nossa, mano. Tadinho da tropa, mano. Da Laude, né? Tadinho da Laude. Né? Milo de silêncio aí, chat. Eu ia soltar o vídeo aqui, mas eu preferi dar o milo de silêncio aí pros caras. Porque eu quero Nakaldez, mano. E no vídeo de hoje, você vai ver. Eu já tô bonitinho, passa a visão. Segunda, segunda na informação. Dos caras de quem tô quase um milão. Pra nossa me ver na televisão. Quem vai cair pra... Eu já tô... E aí...